E como acelerar meu positivo? Eu transfiro mais embriões? Sim, podemos transferir mais embriões. Dois blastocistos, por exemplo, sim, é possível transferir, mas temos que saber que antes dos 37 anos, a NICE da Inglaterra, aquela agência que cuida da melhor e excelência de tratamentos de saúde, recomenda transferir um único embrião de quinto dia, de boa qualidade, até os 37 anos, transferimos sempre um, eles transferem sempre um, eu também, por recomendações e porque o casal escolhe com a gente depois de saber a informação, mas a NICE recomenda transferir um embrião até finalizar todos os embriões. Finalizei todos os embriões? E por que fazer isto? Porque a NICE National Institute for Health and Care Excellence, ela recomenda que seja dessa maneira para evitar as complicações a longo prazo. Vamos ver se eu consigo, se eu tenho essa informação de complicações? Aqui está. O risco de prematuridade é importantíssimo, né? E aqui diz, gravidez de dois tem um risco maior de prematuridade, o que significa que ocorre antes das 20 semanas, depois das 20 e antes das 37 semanas. E que, prestem atenção, unicamente 40% das gravidezes de gêmeos chegam depois das 37 semanas, ou seja, a termo. Unicamente 40%, quer dizer que de 10 mulheres grávidas de gêmeos, são 4, 4, 6 vão ter parto prematuro, é altíssima chance de parto prematuro. E vamos entender um pouquinho melhor agora. O que pode acontecer com esses pacientes que têm nascimentos prematuros? O que pode acontecer? Inclui os pulmões imaturos, dificuldade para respirar, bebês prematuros que vão para a ventilação, porque tem os pulmões que não conseguem respirar, o estômago e o intestino com problemas, não conseguem absorver bem os nutrientes, alterações no sistema nervoso, problemas no sistema nervoso, como, por exemplo, sangramento cerebral, baixo peso, problemas de alimentação, dificuldade para amamentação. Muito bem. E vou tirar aqui, vamos ver, acho que vocês não conseguem ver tudo isto, mas, graças ao avanço da tecnologia, 90%, quer dizer que de 2 prematuros, de 10 mulheres que tinham gêmeos, 6 nasceram, então 12 bebês são prematuros, 8 de 10 mulheres têm 8 bebês de tempo normal, nascem a termo, 12 bebês nascem prematuros, lembrem que eram 20 bebês, 12 bebês nascem prematuros, muitos terão, desses 12, terão esses problemas, mas 90% vai sobreviver. Talvez desses 12, 11 ou 10 vão sobreviver, 1 ou 2 vão morrer, e depois das 28 semanas, esses 90% vão sobreviver, ainda que eles sobrevivam, têm aquelas possibilidades de complicações a longo prazo. Então, quando transferimos 2 embriões, eu quero que vocês entendam que transferir 2 embriões vai aumentar estes riscos que acabei de mostrar para vocês. Então, o que acontece se o engravido de gêmeos, aumenta 6 vezes a chance de paralisia cerebral, aquela hemorragia, aquelas alterações, 4 vezes a mortalidade perinatal, que dizem que o risco de morrer é 4 vezes maior do que se você engravida de 1. Gêmeos aumentam o risco de hipertensão, risco de diabetes gestacional, risco de parto prematuro, 50%, risco de bebês prematuros, na verdade é 60% de parto prematuro, risco de bebês prematuros, e aqui vemos 6 vezes maior risco de paralisia cerebral, e como falei antes, mortalidade. Doutor, mas quando transferimos, quando transferimos 2 embriões? Quando temos uma segunda FIV, segundo ciclo de fertilização in vitro, com mais de 37 anos, podemos transferir 2. Mas se tiver até 37 anos, mantemos 1 blasto, quando os embriões são muito bons. Se o embrião é muito bom, vamos manter 1 blasto. E antes de passar, eu queria contar uma história aqui, destas pequenas alterações, e depois vamos passar para quando a gente transfere 2. E ter 1 é lindo, 2 parece precioso, mas quando temos esses preciosos, às vezes esses 60% podem chegar a ser prematuros. E ninguém quer deixar seus bebês na UTI enquanto está grávida, ninguém quer isso. Nós não queremos um bebê que pesa 800, 900 gramas, nós queremos um bebê que pesa 3 quilos, 2 quilos e 800. 2 quilos e 800. Não queremos tudo isso. Mas bom, então, acredito que vocês entenderam que a gestação de gêmeos, por mais que ele acelere um pouquinho, ficar grávidos, menos de 37 anos, não é o ideal. Doutor, mas eu quero ir um monte de médicos transferem. Ótimo, eu gostaria. Esses dados aqui, não são nem deles, não são nem meus, são dados da Inglaterra, de gente que está registrando todos os bebês, porque nós, na América Latina, não temos todos esses resultados, não sabemos se os gêmeos nasceram ou não nasceram, se nasceram bem ou não nasceram bem. Sim, existe um registro, mas não é como na Inglaterra, na Dinamarca, na Suécia, Noruega, que a pessoa nasceu, tem um número, e você com esse número sabe o que aconteceu no primeiro dia, até o último dia que ele foi no médico. E qual medicamento ele comprou, tomou, fez e aconteceu. Tudo isso você não sabe aqui no Brasil, mas em outros lugares, sim, e esses dados são de lugares que têm essas informações, e é por isso que os países mais desenvolvidos só transferem um embrião até os 37 anos. Mas se temos mais de 37 anos, podemos transferir dois, ou até os 37, se o blasto é muito lindo, transferimos um, mas se temos blastocistos de menor qualidade, transferimos dois. Mas vamos lá, passamos a transferência, o que fazer para diminuir o número de transferência? A resposta é, para diminuir e não transferir dois, eu posso fazer a biópsia dos embriões. Por quê? Porque após os 35 anos, a chance dos embriões serem normais, ou seja, de ter a informação cromossômica correta, lembra aquele slide onde eu mostrei, mostrei o que era necessário para ter o embrião normal? A informação. Então, para ter a informação normal, ou seja, saber que não tem uma síndrome de não, ou que não tem outra síndrome, ou que não tem alterações, a gente pode fazer a biópsia. Vamos ver aqui, eu quero mostrar para vocês uma biópsia. Aqui nós estamos com o embrião, que tem, pegamos ele no quinto dia, do quinto dia, levamos ele para o laboratório, e aqui nós vamos ter, para que vocês entendam, a parte do que se chama trofoectoderma, que é essa parte aqui, tudo por fora, e essa parte mais gordinha aqui, é a parte que vai nos dar lugar ao embrião. Então, eu posso pegar um polo de células daqui, este aqui não pego, mas um par de células aí de fora, sim, e aqui nós vamos para a biópsia. Então, eu aspiro com essa pipeta aqui, um pouquinho de células, e mando para análise. E aí, a gente vai ter, agora nós vamos entender, doutor, para que fazer isto? Para descartar, não sabemos que vamos ter alguns embriões bons, alguns embriões normais, e alguns embriões bons, que vão ser anormais. Quando eu falo de embrião bom, falo de embrião bonito, aquele blastocisto que você diz, olha, está super bom, super bom, mas, será que ele tem a informação correta? Não é só bonito e com energia, tem que ter informação. Então, vamos aqui para entender, aos 30 anos, qual é a probabilidade de meu embrião, ser normal na biópsia? Provavelmente 65%, de 10, 6 a 7, vão ser normais. Aos 36 anos, já não são 6, já são 4 a 5. De 10 embriões que eu tenho aos 36 anos, fiz a biópsia, só 4 a 5 vão ser normais. E, aos 40 anos, a situação já é diferente. Já, de 4, só 1 será normal. De 10, serão 2 ou 3. Então, quando fazemos a biópsia, sabemos qual é o embrião escolhido? E, quando a gente faz a biópsia, nós vamos saber qual é o embrião escolhido. Nós vamos entender, vamos dizer, olha, de todos esses que você tem aqui, estes não vão conseguir te dar uma gravidez, e estes sim. É por isso que é feita a biópsia. Pegamos essas células, e essas células vão me dizer qual é o bom. E eu sei que, quanto mais nova eu sou, maior chance de essa biópsia ser normal, e quando mais perto dos 40 eu estou, ou passados os 40, menor as chances dele ser normal. Assim como, os 30 anos, de 10 embriões, 6 vão ter informação normal, aos 34, de 10 embriões, 4 ou 5 vão ter informação normal, e aos 40 anos, de 10 embriões, só 2 ou 3 terão a informação normal. Quando fazemos a biópsia, então eu sei qual é o normal, e nesse caso posso transferir um único embrião, e não só que posso, senão que eu devo transferir só um, e não mais do que um. porque a chance, de que eu tenho com esse embriãozinho, de ter um bebê nascido vivo, nascido vivo, é de 60%. Então eu consegui aquele embrião, indiferente da minha idade, eu consegui aquele embrião, que fiz a biópsia normal, e tenho 60% de 10 embriões, que eu transfiro 6, não é que vão engravidar, 6 vão ter seu bebê. Doutor Júlio, mas não posso transferir 2 embriões com biópsia, ter gêmeos perfeitos, e não preciso fazer mais filhos, transferir 2 embriões com biópsia, jamais, não é indicado, e assim como viram complicações. Vocês já me ouviram falar agora, há 5 minutos atrás, de que realmente, complicações, nós não queremos. Não veja nenhum sentido, em colocar em risco a vida de teus bebês, ou talvez até nascer menos bebês, ou até você ter complicações, hemorragia, e perderam o útero, perderam os bebês, e isto já aconteceu, infelizmente, eu já vivenciei isto, por ter uma gestação múltipla, mulher que perdeu o útero, e não conseguiu engravidar mais. Então, não vejo nenhum sentido, e o que aumenta muito as chances, se a gente transfere mais, é realmente transferir mais do que 1 embrião. E aqui, você tem mais chances, de dar bebês com problemas, se você transfere 2 embriões com biópsia, do que bebês saudáveis. Um único bebê é o ideal, um único embrião é o ideal. Com seu irmãozinho, você transfere 1 engravida, e ele vai ter um irmãozinho, 2 anos menor, e ambos saudáveis, são o melhor que pode acontecer, para um pai e uma mãe, que ama seus filhos, 2 filhos saudáveis, isto é o ideal.